Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala, galera, eu sou o Werner Bezerra e a gente faz essa brincadeira aqui de Mato Grosso do Sul pra falar que há mais de 40 anos Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são lugares diferentes e as pessoas ainda confundem. Oi, pessoal, eu sou a Sabrina Baez e a gente está aqui hoje para contar histórias inspiradoras que mostram a capacidade de pessoas comuns, como eu e você, em encontrar o seu propósito de vida, impactando as suas vidas e outras vidas. E em cada episódio, vamos explorar histórias reais de indivíduos corajosos que enfrentaram seus medos, superaram angústias e encontraram confiança para serem considerados referências. Nós do NovoCast acreditamos que essas histórias possam servir de inspiração para você e guiar você para novas possibilidades. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, estou muito animado, porque a gente vai falar de esporte e vai ser muito legal. Vamos junto, então, nessa jornada de descoberta, superação e transformação pessoal, porque você também é capaz de alcançar grandes feitos e ser feliz. E o NovoCast já trouxe vários convidados aqui de várias áreas, já falamos de business, já falamos de neurociência e hoje é esporte. A gente estava querendo trazer alguém aqui para a gente falar de esporte. E a nossa convidada de hoje, olha só o tamanho aqui do currículo dela, de coisas que ela já fez, hein? Ela é advogada, composta em direito civil, processo civil, personal trainer, composta em avaliação e prescrição de treinamento, acadêmica de nutrição, mãe da Agatha, noiva do Jardel, triatleta com Ironman full e um meio Ironman, maratonista com duas maratonas e uma delas com pódio geral feminino, campeã da temporada de ciclismo MS 2017 e campeã de contra-relógio 2018. Com a gente aqui a nossa querida Ingrid, a gente já agradece a sua disponibilidade, a gente sabe que a sua agenda é super corrida, né? Com os seus alunos, enfim. Então a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Vamos dar um oizinho para a galera e a gente já começa aqui com as nossas perguntas. Fala, galera. Eu estou muito feliz, muito honrada por poder participar aqui do NovoCast, poder trazer um pouco da minha história, motivar e transbordar tudo aquilo que a gente tem de propósito de vida, para todo mundo poder se inspirar aí no esporte e na vida. Olha só, eu quero contar para vocês que o NovoCast treinou para estar aqui com a Ingrid hoje. A gente tem aqui lutador de jiu-jitsu, lutador de bota, uma meia maratonista aqui para a gente poder receber essa convidada hoje aqui. Eu nem coloquei aí no currículo que eu fiz wrestling também, fui campeã de wrestling lá em São Paulo. Aí, ó. É uma equipe de MMA aqui pronta, tá pronta. Entendeu? E todo mundo com sorrisão, né, cara? É, pô. É, pô. Mas vamos começar aqui sabendo, assim, de onde você é, se você é aqui do estado, de Campo Grande. Conta para a gente onde você nasceu, conta um pouquinho do começo da sua história. Eu nasci em Campo Grande, aqui, no Mato Grosso do Sul. Meus pais são uma mistura. Minha mãe, ela tem índio com negro na história dela. E ela nasceu em Roraima, daí ela veio para cá. E o meu pai, ele é descendente de russo. Búlgaros, né? Quando eles dividiram lá a Rússia e tudo. E aí, ele veio emigrante para cá. Na verdade, a minha avó veio, né? E aí, meu pai já nasceu aqui. E aí, ele encontrou minha mãe e deu essa mistura aqui da Ingrid. Mas eu nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul mesmo. Legal demais. Cara, muito interessante. Oi, Ingrid. Agora, fala um pouquinho para a gente sobre a sua infância. Como era, assim, essa filha de russo com uma mãe lá de Roraima e cresceu como? Como era essa criança aqui em Campo Grande? Os sonhos, as expectativas? Então, o meu pai, ele sempre foi muito... Uma pessoa muito influente na minha vida. E ele é muito... Ele gosta do esporte. Ele sempre gostou muito de bicicleta. Então, quando eu tinha nove anos, eu já fiz um pedal de 60 quilômetros para Furnos de Unísio, quem conhece, né? Ali perto do Rochedinho. E aí, eu sempre gostei muito de esporte. Muito. E sempre fui muito ativa. Sempre participei de campeonatos de escola, handball, basquete. Eu sempre estava envolvida com esporte. Sempre. Que legal. E os teus amigos, assim, pequenos, também faziam essas... Quando vou, por exemplo, eu andava de bicicleta quando era pequeno, né? Mas não andava 90, 90 quilômetros? 60. 60 quilômetros, né? E aí, por exemplo, eu ia ser o amigo da Ingrid que eu falava, gente, vou andar só 30. Pra mim, já deu. Não, eu ficava implorando, então, na escola. Porque as meninas, em geral, elas queriam ficar todas arrumadinhas, né? E elas não queriam jogar. Principalmente meninas. E eu andava mais com os meninos e eu ficava implorando, por favor, a professora falou que ela só vai deixar montar time se der o time das meninas. Aí, eu acabei tendo que ficar junto com os meninos mais, porque eles gostavam de jogar. Daí, eu chegava suada do intervalo e as meninas todas arrumadas. Então, assim, eles não conseguiam acompanhar, né? Porque eu gostava muito. Eu vivia isso. Era o intervalo da escola, era depois da escola, era em casa, era o tempo inteiro no esporte. E você ficava bastante com o seu pai, então, né? Muito, muito. Muito, muito. Isso que até hoje, né? Até hoje, seu pai acompanha todas... Até hoje? É. Eu vi... Eu... Eu... Pesquisando, né? Pesquisando, eu vi uma entrevista, você falando do seu pai. Eu brinco muito com meu filho também, né? Meu filho tem cinco anos, eu brinco muito com ele. Mas eu imagino que vocês brincavam muito, né? Quando eram pequenos. Porque você encarava como uma brincadeira. Isso. Ele montou a oficina dele, porque ele mexe com máquina de lavar. No fundo da casa da minha mãe, né? Que eles são casados. E aí, ele ficava me treinando. Porque ele achava que eu ia ser uma super jogadora de alguma coisa. Então, é. Tem um espaço da casa da minha mãe até a oficina. E ele ficava me treinando. Eu bater a bola de basquete, olhando pra ele. Eu não podia olhar pra bola. E voltar, enquanto ele tava trabalhando. Então, hoje em dia, por exemplo, se você me der uma bola de basquete, eu sei bater a bola de basquete, passar por dentro da perna, olhando pra você, sem olhar pra bola. Porque ele me treinava isso. Então, ele achava super. E ele se envolvia. Aí, no final da tarde, quando eu ia anoitecendo, ele pegava eu e meu irmão e a gente ia jogar basquete ou handball em alguma quadra perto de casa. Sempre. Caraca. Com o poder do hábito, né? Que bairro vocês moravam nessa época? No Tijuca. Saída de Cidrolândia. Ah, legal. Maneiro. Perto do Ayrton Senna, do parque. E qual foi a conexão dele com o esporte, será? Ele sempre gostou? Ele sempre gostou. Ele teve uma infância muito difícil, mas ele sempre gostou muito de esporte. Muito. Vem dele. Ele nasceu, assim, gostando. Não teve nenhum exemplo que ele viu. Entendi. Se você tivesse que lembrar uma memória, assim, bem saudosista, assim, pode ser uma lembrança com teu pai. Vai me fazer chorar. A gente não começa agora. Mas vamos lá. Eu gosto muito de lembrar dos tempos de chuva, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito participativa. Minha mãe também. Então, quando chovia, aí ele largava tudo. Ele largava o serviço e a gente ia tomar banho de chuva. E como ele arrumava a máquina de lavar e geladeira, tinha as carcaças e a gente ficava se escondendo e brincando de chuva. Essa é a memória, assim, que eu sempre conto pra minha filha. É. Eu não tomei banho de chuva com minha filha ainda, você acredita? Nossa. Eu várias vezes. Precisa, precisa. Fica na memória. É pra sempre. É pra sempre. É aquele... Você faz isso. Muito, muito, muito. Não tem... Eu sou meio igual ao seu pai. Toda chuva, vamos. É isso. É isso. A gente fica com medo, né? É impedida. Fica com medo dele ficar doente e tal, mas olha aí. Não, não fica. Então, a minha prima, que nunca tomava banho de chuva... A mulher fez o Iron Man, moço. A minha prima, que nunca tomava banho de chuva, sempre ficava doente. E é muito difícil eu ficar doente. Olha aí. É mesmo, cara. Verdade, hein? Você falou pra gente aqui antes um pouquinho, até te perguntar sobre o Iron Man, né? Como o começo do isso. Mas você falou que da infância já tinha esse sonho, como seria. Então, assim, pra gente não fugir muito da infância. Como você imaginava isso lá na infância? Você falou assim, ah, eu vou correr... É assim, ó. Meu pai sempre visualizou a Fernanda Keller, né? Ele achava o máximo. Ele achava, assim, que a pessoa mais extraordinária do mundo é um Iron Man. E ele achava, assim... E ele ainda fala hoje. Ele fala, eu fui lá, eu vi a tua prova, mas eu não acredito que alguém consiga fazer. Porque é surreal, né? E aí, então, desde a infância, eu venho com essa ideia de fazer o triatlon, de fazer o Iron Man. Era uma ideia bem distante, porque é um valor alto que você paga na bike, é um valor alto que você paga na inscrição. Então, assim, era bem distante. Mas, mesmo assim, eu vim. Eu comecei com a corrida, que era uma coisa mais fácil. E depois eu fui pra bike e, assim, fui progredindo. Mas, assim, desde a infância, a minha visão... Porque eu sempre quis ser o orgulho pro meu pai. E eu sempre busquei isso. Tanto que ele falou assim pra mim, faz educação física, eu fiz educação física. E aí, eu fui fazendo tudo que era pra ser o orgulho dele. E aí, essa parte do Iron Man, mesmo que fosse uma coisa distante, nunca saiu da minha cabeça. Porque era uma coisa que eu queria entregar pra ele. Isso nunca foi um conflito pra você, né? A gente percebe que você tem uma energia muito boa, assim. Não, não. Na verdade, é isso que me move. É isso que me move. Muitas pessoas carregam essa carga, né? Do pai querer alguma coisa e você querer outra. Mas, não, eu vejo que meus pais acertaram muito em tudo que eles programaram pra mim. E, inclusive, quando eu desviei um pouco, que eu fiz a faculdade de Direito, que eu queria grana, pensando em grana e tudo, eu vi que eu desviei do que eles prepararam pra mim. Só que o que eles prepararam pra mim era realmente o meu propósito. Porque eu amo. Eu amo dar aula, eu amo motivar as pessoas, eu amo esporte. Eu vivo isso, assim. Pra mim, não é um martírio, um sacrifício. Pra mim, é assim, é o meu momento. É como se eu estivesse tomando café com as minhas alunas. É divertido, é bom, é gostoso. É o que eu nasci pra fazer. Legal, legal. E, normalmente, voltando um pouquinho só ainda na adolescência, ali na infância, as pessoas... Quem gosta muito de esporte, às vezes, não gosta de estudar. E a gente já viu que o seu currículo aqui, a gente vai falar um pouco mais. Mas, conta como que era lá no ensino médio, adolescência. Você dava conta de fazer esporte e estudar? Você gostava de estudar? Então, pra mim, é muito difícil a concentração e a memória. Então, eu começo a ler uma coisa, isso desde sempre, né? E eu viajo, vou embora. E aí, eu esqueci já, tenho que voltar. Tanto que, óbvio, eu tive que estudar 16 horas por dia pra poder passar. Isso não foi diferente na adolescência. Tipo, eu tive que estudar muito pra poder passar. Mas o meu pai, de novo, sempre falou pra mim que, assim, tinha que fazer uma faculdade. E tinha que ser a Universidade Federal. Tanto que eu fiz Educação Física no FMS. Meu pai é puxado, hein? Assim, ó, ele não me deu o suporte de gostar de ler. Eu fui gostar de ler muito depois. Mas ele explicou pra mim que uma pessoa, pra se dar bem, ela tinha que estudar e pronto. Então, assim, não tinha alternativa. Não tinha, ah, eu gosto só de esporte. Não. Pra você ser alguém na vida, você tem que estudar. E aí, você gosta de esporte. Beleza. É o seu lazer. Então, assim, estudar era uma obrigação e acabou. Tem que fazer. E aí... Cara, eu já fiquei fã do seu pai. Porque é muito legal. A forma que você fala do seu pai, assim, como se ele realmente é a maior referência pra você em tudo, né? E eu concordava com o meu pai, ele falava isso. E, normalmente, os jovens, eles... É totalmente ao contrário, né? É. O que o pai fala, a gente faz ao contrário. É muito legal. Não, e ele falava pra mim uma coisa assim, ó. Tudo que você ama e você faz bem feito, você vai se dar bem na vida. Porque, na época que eu escolhi a Educação Física, não era uma profissão que desse um retorno que hoje dá. E ele só esqueceu de falar uma coisa. Aí, que depois eu vou falar pra poder completar. Aí, eu peguei e fiz a Educação Física, acreditando piamente nisso, que eu ia ser a melhor, que eu ia me dar muito bem, que eu ia ganhar muito dinheiro. E, quando eu me formei, que não era essa realidade, eu me frustrei. Porque, daí, eu falei assim, cara, meu pai tava errado, né? Aí, eu fui fazer Direito, terminei a faculdade de Direito, dei pra OAB, passei na OAB, abri escritório. Só que meu pai tinha esquecido de me falar só que levava tempo pra você fazer nome, né? E, aí, eu continuei dando aula e advogando. Era surreal. Eu, vestida de advogada, eu ia lá no fórum. Daí, o juiz, o meu aluno me atendia, tipo assim, né? E, aí, nem uma vez eles entraram em conflito, do tipo assim, ah, agora você é advogada, eu não vou fazer mais aula com você. Porque é o que eu amo. Então, eles nunca conseguiram me deixar. Então, eu dava aula e advogava. E, daí, quando eu fiz o meu nome na Educação Física, aí eu tive o retorno que eu precisava, que eu queria. Então, eu não precisava mais do Direito. Por isso que eu larguei o Direito e voltei pra Educação Física com tudo. E, aí, eu fui fazer pós-graduação e me especializar. E, é isso, meu pai, assim, e a minha mãe, eles programaram a minha vida e falaram muitas coisas de sabedoria, que hoje eu escuto o Caio Carneiro falando, o Joel Jota, e eles têm de vivência, de observação. E, aí, quando eu leio ou quando eu escuto, porque eu fiz até um camp, um training camp com o Joel Jota e com o Caio Carneiro. E, quando eu escuto o que eles falam, e, assim, eu falo, caraca, meu pai falava isso. Que massa! Então, assim, a única coisa que eu errei na vida foi a parte que eu não escutei ele. Porque eu tentei dar uma burlada ali no sistema. Porque é real isso aí. A gente tem... Geralmente, a gente procura fora, mas dentro de casa, né? A gente tem os exemplos de sabedoria, assim. Se a gente for ver como os nossos pais conduziram a gente até aqui, cara, tem muita lição. Tem muita lição. É porque a gente tá desconectado dessa história. Eu tô me identificando super com você. Eu acho que a gente foi separado no nascimento. Porque meu pai dizia as mesmas coisas. Meu pai falou também isso aí. De estudar, eu sempre tive dificuldade de concentração demais. Por isso que eu sou extremamente, assim, espontâneo, entendeu? Se me der um roteiro aqui, eu vou improvisar, cara. Porque eu não vou lembrar essas coisas aqui, entendeu? É, mas eu me identifico super. Mas, é, eu te perguntei no começo do conflito. Porque, assim, às vezes o pai quer uma coisa e ele tá imaginando, né? Ele imagina uma coisa pro filho e o filho não quer aquilo, entendeu? É diferente mesmo. Mas eu percebo que ele fez parte do teu processo de se conhecer, né? Sabe qual que eu acho que é a diferença? É o exemplo. Por exemplo, o pai que quer o filho advogado só pro status ou pra falar pros outros que o filho é advogado, ele não vive, ele não vive a experiência de ser alguém que tá no propósito dele. Ele pode até ser um médico querendo um filho advogado. Mas desde que ele viva aquela medicina com toda a paixão e todo o amor que ele tem pra dar, entende? Toda a intensidade. Porque o meu pai, ele é um exemplo de tudo que ele falou. Ele não falava assim, ó, seja fiel e traia a minha mãe, entendeu? Ele não é. Então, assim, são 40, eu tenho 37 anos, eles têm 42 anos de casados. Eu nunca vi eles dormirem em cama separada. Então, assim, o meu pai é um exemplo de pessoa e minha mãe de caráter, de pessoa justa. Então, tudo que eles viveram, eles viveram muito intensamente. Então, como eles sempre foram um exemplo, não tem como a fala ser diferente do fato. Então, não tem como eu ir contra o que ele falava, entende? Diferente de um discursinho de um pai que não faz o que tá falando pro filho. Ó, você tem que comer certo, e daí ele tá lá tomando Coca-Cola. Aí, não combina. Daí, o filho, ele vai contra o que o pai tá falando. Porque daí, alguma coisa tá destoando do que ele tá falando e tá fazendo. E o que não tinha com meus pais, nunca teve. Até hoje, eles são exemplo. E todo mundo que convive com a gente, minhas alunas, que conhecem eles, se apaixonam enlouquecidamente. Porque, assim, tudo que eu mostro no Instagram, tudo que eu apresento, é real. Assim, a gente vive. A gente vai pra Piraputanga junto, a gente faz prova. Eu fiz prova em Bonito com meu pai, de bike. Aí, a minha mãe envolvida que fazia surpresa pra ele. Aí, ela filmou. Daí, eu postei a filmagem. Assim, é real que a gente vive, sabe? E é isso que eu acho que é diferente. Essa diferença. Dá pra gente descobrir de onde vem a energia dela. Essa autoconfiança, essa garra, né? Quando a gente cresce, se sentindo amado, né? Se sentindo, enfim, uma fortaleza, saber de onde a gente vem, né? Eu acredito que quando você tem um pai igual o dela, por exemplo, ela se sente uma mulher maravilha, né? Isso. É isso, né? Eu falo isso. Eu até brinco com algumas alunas que elas falam assim, Nossa, o que vão falar de mim? Daí, eu falo assim, cara, é engraçado isso. Porque as pessoas podem até estar falando, tipo, tirando sarro de mim e rindo. E eu vou pensar assim, nossa. Eles estão pensando assim, tipo, a hora que eu entrei no lugar e as pessoas começam a cutucar, eu já penso que eles estão falando, nossa, tá entrando Iron Man, ó. Eles podem estar com sarro de mim. Mas o que meu pai e minha mãe colocaram na minha cabeça é que eu sou a melhor em tudo. Eu consigo tudo. E aí, fica impossível de você achar que não vai dar certo. E não tem desistência no meio do caminho, entende? Por mais que, por exemplo, a faculdade de Direito, no meio do caminho, eu percebi que não era muito a minha vibe. Porque você tem que ter estômago pra advogar. Não tinha opção de existir. Porque eles sempre falaram que eu posso tudo. Então, se eu posso tudo, eu posso tudo. Legal. Você sabe que eu tentei fazer Educação Física. Eu era apaixonada por esporte no ensino médio. Mas eu não passei na FETA. Eu vou fazer ainda. Eu fui pra outra área. Eu fiz Direito também, fiz Direito. Fiz Direito também, mesmo. E aí, você agora falando sobre o Direito, né? Vamos falar um pouquinho da sua formação. Você é advogada, né? Com pós em Direito Civil e Processo Civil. E fala um pouquinho sobre essa carreira de advogada que você não exerce mais, como você falou. Mas como foi? Aí, eu terminei a faculdade de Educação Física na Federal. Eu fiz duas pós-graduações. E daí, como eu falei pra vocês, o retorno financeiro não era o que eu esperava. Eu fui fazer a faculdade de Direito. Aí, eu fiz faculdade de Direito particular. Quando eu formei, aí eu fiquei grávida. Eu me programei pra engravidar. Engravidei. E aí, eu tive a Ágata e comecei a estudar pra UAB com a Ágata bebezinha. E eu passei na UAB com ela bebezinha. Ela devia ter uns sete, oito meses. E eu passei na prova da ordem. E aí, eu abri o escritório. Eu advoguei por dois ou três anos. E depois, eu queria estudar pra delegada. Daí, eu comecei a estudar. Só que eu percebi que, por mais que o Direito seja o mesmo tipo de profissional da Educação Física, que é o articulado, que é o que conversa, que faz uma pessoa conseguir fazer um acordo com a outra, tem muita coisa que envolve o Direito que você tem que ter um emocional muito preparado praquilo. Por exemplo, eu ia numa audiência. E aí, eu tava do lado da empresa. E aí, eu via que o funcionário tava... É... Ia levar a pior. Mesmo que ele tivesse feito algo que realmente fosse... Que fosse justo que ele levasse a pior. Mas aí, eu queria levar o funcionário pra minha casa. Daí, não dá. Daí, você se envolve, né? Aí, não dá. Por exemplo, assim, aí eu estagiei no escritório de criminal. Aí, eu começava a ler o processo. Eu queria matar a pessoa que eu tava defendendo, né? Tipo assim, esse cara tem que ir mesmo preso. Aí, não dá. Não dá. Porque não foi os princípios que meu pai me educou. E aí, é muito de encontro... Você não conseguia desvincular o sentimento ali do negócio. É uma coisa de justiça. É, é, é. Tem que ter emocional pra você conseguir separar, né? É o que você tem que fazer. Porque tem que ter a lei, tem que ter a justiça. Do emocional que você se envolve com as pessoas. E eu gosto disso aqui, ó. Do emocional. Minhas alunas todas são alunas desde 2007, 2008. A maioria é madrinha da minha filha. Vai na minha casa. Elas fazem aula todos os dias. E aí, no final de semana, elas me chamam apanhando churrasco na casa delas. Pra gente ficar junto. Eu falo, gente, você não cansa de mim? Porque você se envolve, entendeu? Emocionalmente. E aí, por exemplo, a aluna tá com problema, eu resolvo o problema dela. Pra mim, é muito mais gratificante quando elas mandam assim, ó. Ingrid, você salvou meu casamento hoje. Porque eu cheguei falando mal do meu marido. E você me mostrou o outro lado. Um textão, assim, do que ela falar pra mim que emagreceu. Porque emagrecer, tudo bem, né? Massa, legal, importante pra saúde. Mas não é o meu propósito de vida. Através do esporte, através da academia, eu consigo transformar a vida das pessoas. Porque eu dou bom dia pra todo mundo. Eu vejo se a pessoa tá triste. Tem pessoas que não são minhas alunas, que todo mundo acha que são minhas alunas. Porque postam e me marcam. Mas porque eu tive o carinho de conversar com ela, porque eu vi que ela pisou diferente na academia daquele dia. Aí eu vou lá e pergunto, você tá bem? Não, mas você tá bem mesmo? Aí eu começo a conversar com a pessoa. E, sabe, eu me envolvo. Então, assim, pra mim, o direito não deu. Não deu. E uma pergunta aqui. Que me surgiu. Porque, no final das contas, a gente quer ser feliz, entendeu? A gente, todo mundo tá buscando ser um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais humano, sabe? Eu vou, por exemplo, fazer uma aula com você. Uma aula experimental. Eu quero correr o Iron Man. Mas, no final das contas, eu quero, tipo, eu quero felicidade, entendeu? Eu quero fazer a prova. Beleza, eu vou completar a prova. Mas você consegue envolver tudo isso. Da tua primeira formação de direito, o que você consegue trazer pra hoje, assim, pra o que você faz hoje. Ou, tipo assim, não deu pra aproveitar nada. Porque muita gente faz uma formação de faculdade e fala assim, putz, agora eu vou continuar nessa profissão, porque, pô, gastei, né? Fiquei anos estudando. E agora não dá pra eu mudar. Tipo assim, vou fazer educação física. Boa, velho. Entendeu? Eu tô ficando amarrada. É, entendeu? Com receio de... Assim, já, putz, olha o tempo, né? Eu tenho, sei lá, 40 anos. A minha vida toda foi direito, 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 direito. Como que eu faço pra mudar? Tem alguma coisa que você consegue aproveitar que você fala assim, putz, você fez parte do processo. Vou te explicar. Depois que você responder, por que eu te fiz essa pergunta? Eu aproveitei tudo. Na verdade, eu falo que foi um erro de percurso, mas foi o erro mais acertado que eu fiz. Porque a maioria das pessoas que hoje estão envolvidas na minha vida, eu trouxe do direito. Era a minha sócia, era o meu chefe do estágio, era todo mundo que estava envolvido. Então, eu conheci muita gente. Então, eu conheci muita gente mesmo. Até pessoas, assim, que parte contrária da ação acabavam, ficavam envolvidas comigo. Porque eu ficava... Depois do processo, a gente queria conversar, né? E eu trouxe pra minha vida. O networking. O networking rolou. A louca, a louca. O networking rolou. Isso aí, doutora. Isso aí, você é condenado. É isso. E aí, tem gente hoje na academia que nem sabe, não lembra mais de onde me conheceu. E eu falo, não. Eu estava naquele processo da sua esposa, que assim, entendeu? Você é condenado. Porque a pessoa nem lembra mais de onde me conheceu. Então, eu trouxe muito isso. As pessoas do direito vieram pra mim. E sem contar a bagagem que você tem. Porque daí, por exemplo, eu tenho muitos alunos que são advogados, outros alunos que são fazendeiros, que têm empresa. E aí, eles brincam. Eles falam, eu só faço aula com a Ingrid, porque a gente faz consultoria. Então, muitas pessoas perguntam pra mim, por exemplo, ah, Ingrid, como que eu faço com isso aqui? E eu sei responder. Inclusive, eu tenho a captação desses processos, porque daí eu divido com alguns advogados e a gente advoga junto naqueles processos. Porque acaba que vira uma vida, uma vida, entendeu? Você envolve tudo. Massa demais. Você só não deu mais foco e prioridade no direito, mas de toda forma, ele continua com você ali no teu dia a dia. Aí, as minhas alunas falam que agora está faltando medicina. Elas falam, Ingrid, aí, não dá pra você criticar a gente. Está faltando. Está aí completa, Prô. Está faltando medicina, mas você começou uma terceira graduação, que é nutrição. Conta pra gente. Sabe por quê? Conexão. Eu vejo assim, o que está faltando, né? Eu tenho uma... um feeling de ver o que está faltando na vida das pessoas. E eu procuro ajudá-las. Então, assim, o que eu estou vendo? que elas estão em busca de uma fórmula mágica do emagrecimento, porque a maioria dos nutricionistas, eles focaram em uma dieta estratosférica, que ninguém consegue acompanhar. Ah, e três castanhas às três da tarde. Surreal. Quem que vai querer comer três castanhas às três da tarde? E aí, eu quero uma nutrição mais humana. Três castanhas é equivalente ao quê? 150 calorias? Então, vamos colocar um pão com ovo? Vamos colocar um pão com ovo. Não é déficit calórico que a gente emagrece? É. Ah, óbvio que a gente não vai colocar todos os dias. Vamos colocar o pão com ovo como prêmio? Ah, então assim, se você foi bonitinho na dieta, na sexta-feira você tem direito a um pão com ovo. Pô, além da dopamina que você vai chegar lá na sexta-feira animadaço, você ainda vai cumprir... semana do tipo assim, eu mereço na sexta-feira o pão com ovo. E o pão com ovo não vai ser assim, ó, saiu da dieta. Não, está dentro da tua dieta. Entendeu? Está dentro da tua dieta. Então, assim, você não tem nem a culpa de você, putz, comir o pão com ovo. Não foi isso. Entendeu? E mais que isso, eu quero que as pessoas, elas não fiquem reféns da nutricionista. Eu quero que elas entendam o que é alimentação. E aí, elas consigam fazer as compensações. Olha, eu comi sábado, eu bebi, eu fiz isso, isso, isso. O que eu faço agora? Aí ela já sabe que no domingo ou na segunda ela tem que fazer a compensação dela da semana. Ah, domingo, então você pega a sua família e você vai correr por uma hora no parque ou caminhar. Entendeu? Você vai fazer a compensação daquele déficit calórico que você ingeriu no sábado. E sempre envolvendo a realidade, a possibilidade. Eu não quero a manteiga das Ilhas Virgens, de Rastos, entendeu? Eu quero uma coisa real aqui, ó. Arroz, feijão, carne, o que você consegue fazer dentro do que você consegue fazer e não estratosférico. Legal demais. Perfeito. Eu tô... Tô lembrando do último livro. Eu tô lendo pra ela, assim, eu lembro do último livro que eu li, chama Algoritmo da Vitória. E aí, ele... Eu li, eu li. Muito bom. E aí, parece que você tá... Quando você fala assim, cara, eu vejo que tá faltando e vou trazendo pras minhas formações, pra ser uma profissional completa, me entregar mais. Acho que é isso, né? Você tá meio que construindo, porque a Vitória, ele fala, é um processo. É um processo de tudo que você vem fazendo e eu acredito muito nisso. As pessoas que a gente trouxe aqui, elas vão falando as histórias dela e a gente vai vendo, tipo assim, como é que chegou até aqui. Foi por causa desse processo, né? E assim, sempre dá tempo, né? Sempre dá tempo de você raciocinar, voltar lá, refletir, putz, isso daqui tá servindo pra isso que eu tô fazendo agora, sabe? Sabe o que eu chamo isso? De intencionalidade. Porque assim, eu falo que até o não fazer nada tem que ser intencional. Você tem que se programar. Ah, esse final de semana, sábado de manhã, eu vou dormir até as oito, vou descansar, vou acordar, vou ligar a TV, mas porque eu me coloquei intenção naquilo. Por quê? Para descansar. Não é assim, eu tô aqui na vida, não sei o que tá acontecendo. Ah, o que você fez sábado? Ah, não sei. Não. Intencionalmente, eu tenho uma agenda da semana e do final de semana. Ah, então sábado de manhã eu vou descansar, beleza, mas aí sábado à tarde eu tenho que programar a planilha dos alunos. Aí domingo de manhã eu vou sair com a família. Aí domingo, entende? Intencional, porque daí você não perde tempo na vida, porque a vida, ela passa. E aí quando você vê, já é agosto, quando você vê, já é dezembro. E se você não tiver intencionalidade no que você faz, você não consegue nem entregar e transbordar e nem ser feliz. Porque se você tem intencionalidade, você se programou. Se você se programou, você vai ser feliz do processo, porque eu programei. Eu não estou sem fazer nada porque eu não tenho nada para fazer. Não, eu programei de ficar deitada no sofá descansando. Então assim, eu estou feliz descansando. Aí eu programei fazer a planilha. Então eu estou feliz fazendo a planilha. Não foi assim, tipo, ai, caiu no meu colo. Não, é intencional. Aí você vai vivendo e vai tendo resultado, vai tendo a resposta daquilo que você está plantando. Porque você não está plantando, jogando qualquer semente, você está plantando maçã para colher maçã. E aí você, puxa, nasceu o que aqui? Jaca? Por quê? Não, você plantou e aí você vai... Você não sabe nem que semente que você jogou. E aí você vai colher aquilo que você plantou e quando fica intencional, não é sorte. É intenção. Você fez sua parte, porque assim, eu sigo muito a Bíblia, eu vou na igreja e Deus fala, faz a sua parte. Se você fizer a sua parte, ele vai fazer a dele. Daí não é sorte. Você plantou aquilo, entendeu? Aí não tem como você reclamar da vida, porque você vai ter as consequências das suas escolhas. É básico. Você percebe que a intencionalidade te traz liberdade. Isso. Né? Eu ia até perguntar sobre isso, porque eu sempre brinco assim, que você chega num lugar ou você contagia ou é contagiado. E você é aquele tipo de pessoa que chega e contagia. Isso te traz algum incômodo com outras pessoas? Você é criticada? Você tem algum problema com isso? Não. Porque você chega chegando. É, eu já fui, assim, na adolescência eu não conseguia lidar com isso. Então, o que acontecia? Os meninos gostavam de mim e aí a gente ia jogar, e as meninas sempre ficavam meio bravas. Hoje, eu consigo sentir o ambiente e eu consigo sentir que eu estou incomodando. E aí, o que eu faço? Não é que eu mudo quem eu sou, mas eu dou uma baixada no transbordo, né? E aí eu espero a pessoa... É, porque daí depois que a pessoa começa a me conhecer devagarzinho e aí ela vai vendo que... Porque as pessoas acham que quando é demais, elas acham que é falso. Eu já cheguei em academias que demorou três, quatro anos para a pessoa virar para mim e falar assim, puxa, eu achei que era falso. Eu achei que você, tipo, sei lá, tomava cafeína um dia e no outro você ia chegar chorando. Mas eu nunca vi você chegando desanimada na vida. Então, assim, ela percebe que quatro anos não tem como se disfarçar. Quatro anos. E aí eu espero um pouquinho e depois eu consigo transbordar. Mas é... Porque é só você sentir, né? O ambiente. E aí eu dou uma baixada na minha energia. Eu modulo. Deixa eu só dar uma dica para o pessoal que está em casa. A Ingrid me confirma ou não. Sabe, assim, quando você está em casa no domingo à tarde e aquela coisa ruim, assim, o peito apertado e você com uma tristeza, com uma angústia que a semana vai começar? Uma dica é isso que ela falou. É você ser intencional. É você organizar exatamente o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta. Organizar toda a tua semana. Aquilo vai te dar uma empolgação, uma energia para chegar a segunda-feira de manhã. Não é que a gente é maluca porque a gente ama a segunda-feira. É porque a gente sabe, não é? Isso. Você mesmo falou. Você sabe que eu brinco no meu Instagram e eu posto muito a vida... A rotina. A rotina para poder as pessoas perceberem o que faz você ser intencional. Daí você falou sobre isso. Eu sempre falo que no domingo é o dia de você arrumar as coisas. Então, se você arruma a mochila que você vai levar, se você lava o seu carro, que nem eu lavei esse domingo, eu postei lavando com a Agatha, daí brincando de mangueiro, jardel, a gente mostrando que estava se organizando para a semana. E aí eu já estava organizando no meu domingo para começar a segunda. Quando começou a segunda, a gente até brincou. O jardel falou, nossa, o carro parece que está mais leve, né? Parece que mudou a direção. Porque está sem a sujeira. Você limpou aquela energia. E aí a gente já pensava, ali na hora que a gente estava lavando, arrumando as coisas, a gente pensava assim, a semana vai ser incrível. Incrível. Então, assim, você já colocou a intenção da semana, ela vai ser incrível. É isso. Porque você já colocou aquela energia. Agora, se você fica jogado no sofá, você, tipo, não quer se mover, e aí você chega na segunda, aí está tudo atropelado, você não sabe o que você vai fazer, o que você vai comer, o que você vai levar. Aí você esqueceu um troço. Aí, aí, ferrou-se. Aí a vida te leva, igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E, assim, e outra coisa, né, que é importante, assim, que pode acontecer de você se programar para descansar e não dá para descansar. Acontecer alguma coisa no dia ali, está tudo bem. Porque você foi intencional para a semana inteira. Como é que você faz, Ingrid, quando as coisas, se as coisas saem do controle? Como é que você... Ah, não. Então, não. Intencionalidade é diferente de controle. Eu até explico para várias alunas minhas, porque elas são muito controladoras e eu não sou, sou uma pessoa flexível. Legal. Eu tenho intenção e eu me programo para aquilo. Mas se as coisas saíram do cronograma, está tudo bem. A gente encara, encara feliz. Porque meu pai também sempre falou uma frase que é assim, se não tiver opção, vai feliz. Não tem opção. Não tem. Aí você vai fazer o quê? Você vai deixar o seu dia uma inhaca, um lixo, porque você... Porque uma coisinha saiu e isso é inteligência emocional. Porque se você consegue sair daquilo que te aconteceu, eu estou falando de coisas ruins, né? Ah, furou o pneu, aconteceu alguma coisa. Se você consegue sair rápido daquilo, a sua vida é melhor. E o que você ganha ficando remoendo aquilo? O que você ganha? Eu pergunto para minhas alunas, fala para mim, se você ganhar alguma coisa, eu vou entrar nessa vibe junto com você. Aí ela sai, porque não tem resposta, não tem por que você ficar remoendo aquilo. E assim, sempre eu explico também que você tem que comparar as vidas das pessoas que estão piores que você. Por exemplo, ah, seu pneu furou, tá bom. Você estava no hospital? Não estava. Seus filhos estão com saúde? Estão. Então, assim, vai feliz. Você não tem motivo, porque a tristeza é uma ingratidão. A alegria é uma gratidão pelo que você tem, pelas coisas que você recebe todos os dias de Deus. E a ingratidão é a tristeza, porque você está triste por quê? Um pneu furou? Ah, então tá, vou te mostrar agora que é na África o que está acontecendo. E eu mostro para minha filha, desde que ela tem dois aninhos. As pessoas falavam, não mostra aí. Mostro? Mostro porque eu falo para elas assim, isso aqui que você está fazendo é ingratidão. Tristeza é ingratidão. Ponto, acabou. Não admito. Eu falo para a Agatha, não admito. Eu admito qualquer coisa. Você pode errar, quebrar um copo, tudo bem. Tristeza, não admito. E você sabe que a gratidão, eu estava até estudando sobre isso, a gratidão é justamente essa mudança de olhar. É quando a gente programa alguma coisa que dá errado e você consegue ter inteligência emocional de ver o lado positivo ou entender, mas por que será que não deu certo? Tem alguma coisa que eu não entendi. E não é gratidão não é só agradecer. Quando a gente agradece é a educação. Exatamente. Quando a gente vai na igreja é a oração. Exatamente. Gratidão é você viver. Você viver feliz. É um estado de espírito. Exato. Legal. Bom demais. Entendeu, gente? Entendeu? Curso sobre inteligência emocional, você também vê por aqui. Na prática. Legal isso. Vamos partir para a história do Iron Man? Com certeza. Estamos aqui curiosos para entender. A detalhe está brilhando ali. Ela podia começar a explicar primeiro o que é o Iron Man, como que são essas métricas, explica para o pessoal entender também. É, porque assim, o triatlon é a modalidade. É o triatlon. Você nada, pedala e corre. E aí tem as distâncias. As distâncias, elas são várias. Tem o mais levinho, que é o esporte, que você nada 750 metros, você pedala 20 quilômetros e corre 5. Então, você vai aumentando essas distâncias. O Iron Man é uma chancela, é uma marca, é como se você falasse sobre marca de um carro. Então, ninguém pode usar essa distância, a não ser o Iron Man, que é a distância de 3,800 nadando no mar. 3,800 o quê? Quilômetros, né? 3 quilômetros e 800 metros. Você nada no mar. 180 quilômetros, você pedala. No caso de Florianópolis, foi onde a prova que eu fiz, eu pedalei 90 mais 90. Que é, por exemplo, você vai aqui no Mato Grosso do Sul, daqui, aqui da Uana, e ainda falta mais uns 40 quilômetros para você fazer. Então, você vai daqui a uma cidade e ainda está faltando quilometragem. E depois você pedala 42 quilômetros. Tudo isso no mesmo dia? No mesmo dia. Você pedala 180 e corre 42. 42, que é uma maratona. Você tem até 17 horas para fazer. É uma dúvida que eu tenho. Quanto tempo, por exemplo, você leva para fazer esse pedal? Eu levei 6 horas e alguma coisa. Só o pedal. Eu já pedalei 3 vezes. Eu pedalei 250 quilômetros. Da Quimca, de Campo Grande, até Coxim. Eu fiz em 9 horas e meia a primeira vez e fiz em 8 horas e 45 as outras duas vezes. E daí, por exemplo, você tem 17 horas para fazer a prova do Ironman. Senão você tem o tempo de corte. E tem o tempo de corte de cada modalidade. Então, por exemplo, se eu não nadasse dentro do tempo, que era 2 horas e 20, eu já nem ia para o pedal. E como eu sou muito ruim na natação, o meu medo era esse. Porque o mar estava muito mexido, estava vento, chuva, frio. E você faz um M do Ironman, nadando dentro do mar. E aí você tem uma boia de vértice, que é uma boia vermelha, e as boias amarelas de orientação. E aí, depois que você termina a primeira perna do M, você sai na areia e depois você volta para nadar de novo. E aí, quando eu olhei no relógio e o tempo estava avançando, eu fiquei com muito medo de não conseguir terminar. Porque daí eu não ia nem para a bike. Porque o meu melhor é a bike. Aí eu consegui terminar a natação com 1 hora e 30. Eu tinha previsto para 1 hora e 40. Mas eu fui tão rápida, assim, com medo, que eu fiz 1 hora e 30. Mas, faltando 500 metros para chegar na areia, eu comecei a engolir tanta água. Tanta água. Porque você tinha que apoiar o teu braço no mar, na água. Quando você faz o nado, você tem que fazer um apoio. E aí, você tem que virar o corpo inteiro para respirar, porque lá é o mar, está com onda. Então, se você vira igual na piscina, só um pouco a cabeça, você bebe água. E faltando 500 metros, eu cansei. Cansei. Aí, eu não conseguia mais apoiar. Então, meu braço entrava direto na água. E aí, quando eu respirava, metade entrava água, metade ar. E eu comecei a beber água. Beber água. Beber água. Aí, para não entrar em desespero, a estrutura e o suporte da prova é muito bom. Então, tem jet ski, tem caiaque. E você pode encostar no caiaque, segurar, respirar. Não tem problema. Você só não pode subir no caiaque, que daí eles te tiram da prova. E aí, eu segurei no caiaque, respirei, mentalizei. E aí, nessa hora, já faltavam uns 200 metros para chegar. Eu falei, Ingrid, agora você termina. Bebe água e termina. Não importa. Terminei engolindo água. Tanto que eu saio do mar, nos vídeos e nas fotos, eu estou gigantesca de enxada. Tanta água que eu bebi. E aí, eu fui para a bike. E aí, frio. Estava 15 graus. E aí, você molhada. E aí, eles estavam dando copos de sopa para poder ver se... Se eu perguntar, como é que se alimenta nesse processo todo? Então, come tudo, né? Eu levei pão com doce de leite. Aí, você vai levando nas roupas. Porque depois que você sai da área de transição, você sai do mar, você entra numa área de transição, que tem uma barraca para as meninas separadas dos meninos. Porque quem quiser trocar de roupa, consegue trocar de roupa e tal. Porque você vai tirar a roupa de borracha, vai tirar o capacete. Aí, você ali, você deixou uma sacola com toda a sua suplementação e alimentação. E aí, você coloca nos bolsos do macaquinho ou da roupa que você está. E aí, eu saí com toda a alimentação para poder você comer durante o percurso. Você come pedalando. Você vai. E aí, estava muito frio. Muito. Tinha gente parando com hipotermia. Porque daí, quando entra na hipotermia, você não consegue mais voltar. E aí, você tem que ser tirado da prova. E aí, eu orava para Deus e falava assim, cuida do meu pneu para não furar. Cuida para eu não ter hipotermia. E para eu terminar a natação. O resto, deixa comigo que eu treinei. Eu falava desse jeito com Deus. Conversando mesmo. O resto, deixa comigo que eu dou conta. E aí, depois, eu fiz os 90 quilômetros da bike. Aí, a parte da bike foi delícia. Foi assim, a parte que eu consegui olhar para o mar. Que eu consegui pensar assim, eu estou aqui, cara. Tipo, tudo que você passou. Você não pensa só no treino. Você pensa na dificuldade financeira. Você pensa no que seus pais passaram. Daí, é toda uma emoção. Que você fica ali em cima da bike e tudo. E daí, quando eu completei as duas voltas de 90 quilômetros de bike, aí eu fui para a corrida. Daí, na corrida, eu senti muito frio na hora que eu larguei a bike. E comecei a bater o queixo. Só que aí, eu me concentrei para terminar. Então, eu fiz mais rápido a primeira volta. Eram quatro voltas de 10 quilômetros. E depois, fazia um pouco mais. Meu Deus. Aí, a primeira volta, como eu saí muito embalada para esquentar, meu pai alucinou. Ele começou a gritar, porque eles estavam olhando no aplicativo. E eles estavam olhando ele, o Jardel estava olhando como que eu estava. E aí, meu pai começou a gritar assim, você passou americana, você passou não sei quem. Porque, assim, o meu melhor é a bike, eu já tinha passado. Isso aí, a gente nem estava contando. Mas, na corrida, a gente não contava que ia passar ninguém. Só que daí, você paga um preço por ter acelerado. Quando chegou na terceira volta, terminando a terceira volta, eu comecei a quebrar. E aí, eu estava muito cansada, só que eu não podia parar para descansar. Porque, se eu descansasse um pouco, você consegue recuperar o músculo. Mas aí, eu podia ter hipotermia. Daí, eu não quis correr o risco. Daí, eu terminei a última volta, assim, super no passinho, para poder só completar. E aí, eu completei com a força da mente. E aí, terminei a prova. Cara, legal demais. Muito. Como é que... É, fala. Não, eu trouxe a minha medalhinha aqui. Dos meus 21KM, meia maratona, né? E ela falando aqui, eu fiquei emocionada, arrepiada. E isso que é mais importante, acho que a gente estava falando, né? De comparação. Então, a Ingrid é uma inspiração. A gente não tem que se comparar. A gente tem que se inspirar. Então, onde vem essa força? Me fala. E eu vendo ela contando aqui, os olhos ali, cheios de lágrimas, a emoção. Ela estava se sentindo lá. Exatamente. Caraca, ela está lá correndo, ela está lá pedalando. Falei, que doido, cara. Toda vez que eu conto, eu revivo. E aí, eu estouro. E aí, gente, vai sentir isso também. Exatamente. É, a coisa da inspiração. Acho que a inspiração tem muito dessa troca, assim. Quando você está conectado e a pessoa está contando, você vai... A inspiração que ela passa para a gente, a gente está arrepiado por causa disso, né? Eu treinei um tempo com o Ironman, como a gente estava conversando aqui para... Eu ainda não desisti, tá? Inclusive, não vou conversar depois. Isso, vamos. Como é que você treinava? Porque a prova é no mar, né? E eu lembro que quando eu treinava aqui, não tinha. Não tem mar, não tem como treinar no mar. E tem essa dificuldade mesmo. A natação também era a minha pior... Pior, vamos dizer assim... Modalidade. É, modalidade, a pior parte. Eu precisava aprender a nadar para depois, entendeu? E ela falava assim, ó, é no mar e tal, então você precisa fazer... Como é que você fazia? E outra coisa, o treino mental. Você fazia um treino mental para essa prova ou tipo assim, vamos com a vida? Não, não, fazia. Porque ela já me deu, ela me deu um ralo, tá? Não, não. Foi fora das câmeras. Não, fora das câmeras. O treinamento que eu estava fazendo. Tudo errado. Então, a parte de natação para mim é o mais difícil, por isso, né? Porque eu só tive a vivência da natação na faculdade. Então, eu aprendi a nadar na faculdade já quando eu já estava adulta. E aí você tem uma dificuldade muito grande de flutuação, de tudo. Até hoje eu consigo nadar, mas não consigo flutuar. Porque essa vivência você tem que ter tido lá na infância. Aí, quando você treina na piscina e você treina para nado orientado, você tem que fazer o nado orientado, como se fosse fora da piscina. Porque na piscina você tem a risca. Então, quando você vai treinar para nadar no mar, você tem que fazer duas braçadas laterais e uma braçada frontal. E quando você faz essa braçada frontal que você está na piscina, você tem que imaginar que você está no mar olhando para se orientar. Porque, se não, quando você chega no mar, e isso aconteceu na minha primeira prova, você entra em pânico. Cadê a linha? Como que eu vou me orientar? E aí você entra em pânico. E, quando você entra em pânico, ferrou tudo, né? E aí você tem que fazer esse treino. E eu escuto muito podcast e eu leio muitos livros de atletas. E aí eu percebi que eles faziam, principalmente o Phelps, todas as situações de prova. Por exemplo, eu entrava na piscina para nadar e entrava água no meu óculos. Eu não parava para arrumar. Aí eu imaginava que eu estava na prova e que eu tinha que nadar com a água dentro do óculos. Então, esse trabalho mental de você superar as dificuldades, ela é treinável. É como se fosse uma vacina. O estresse tem que ser uma vacina, né? Há poucas doses de problemas, você tem que ir passando para você conseguir, na hora, dar conta do problema maior. Então, todas essas coisas eu fui treinando como se fosse para a prova. E isso, para mim, era o mais difícil. Mais difícil ainda do que o próprio treino de natação. Dá uma dica para a gente de como controlar a mente. Você se imagina fechando o circuito, pegando o troféu. Como você faz para trabalhar essa... Você falou no Ironman que você pensou em parar, mas aí você foi com a força da mente. Como que... Dá uma dica para quem não sabe essa força que a gente tem quando a gente mentaliza algo. Então, para mim, são várias fases dentro de uma prova ou de um treino. Tem muita gente que começa já o treino querendo acabar. E eu fiz um processo diferente. Mas isso eu aprendi com o tempo. No começo, eu também treinava querendo chegar no final. E aí eu fui aprendendo e percebendo que... Igual na vida, né? Porque o esporte leva muita gente para as coisas da vida, para a empresa, para o investimento. Porque se você pensar só no final, você não vai viver aquele processo. E daí você vai acabar perdendo a vida. Porque a vida não é a medalha. Se eu te contar que essa medalha aqui, para mim, de verdade, assim, ó... É muito mais... Eu tenho saudade dos dias que eu acordava de madrugada. Eu lembro da sensação. Eu lembro do cheiro. Eu lembro do vento. Por quê? Porque eu me propus a vivenciar o processo. E a gostar do processo. Então, na prova, por exemplo, quando eu comecei a nadar, eu não pensava que eu tinha que ir para a bike. Eu pensava que eu tinha que nadar. Tanto que eu assustei a hora que eu saí. Da primeira perna e olhei no relógio. Porque daí que ficava a ficha que eu tinha que ir para a bike e eu tinha um tempo para cumprir. E aí que eu comecei a acelerar. Tanto que aí me ferrou, porque eu acelerei muito e depois, nos 500 metros, eu fiquei com problema de terminar. Mas, assim, quando você curte o processo, é a vida, né? É o maior tempo. A linha de chegada foi o quê? 30 segundos? Dois minutos, no máximo? Mas a prova inteira foram 13 horas. Então, assim, você chegar no seu primeiro milhão, vai ser o quê? Uma conta que vai cair no seu banco? Agora, para você montar a empresa, para você fazer o marketing, para você chamar as pessoas. Então, é tudo muito parecido. A vida é o processo. E se você se foca no processo e você gosta do processo, é o que eu te falei, não tem como desistir. E essa, acho que, é a maior força mental que você tem. E aí, tem a fase do quase chegando. Que aí, do quase chegando, daí você tem que visualizar a chegada. Porque, por exemplo, aí eu estava na última volta. Daí não tinha mais processo. Agora tinha a linha de chegada. Faltavam 10 km da última volta para chegar, para concluir tudo o que eu vivi. Então, assim, faltava o restinho para chegar no topo da montanha. E aí, eu visualizei a chegada, visualizei a Agatha, que é a minha filha, meu pai, Jardel, minha mãe. Visualizei todo mundo lá na linha de chegada, que isso dá uma força gigantesca. E vai brilhando, Maridão. Gigantesca. Vai brilhando. E olha só, que doido, né? Você falando assim da medalha, que é o símbolo, claro. Só que tem tudo. As horas de prova, os treinos anteriores. Você foi campeã do ciclismo, né? Circuito de ciclismo. Contra relógio também, que a Cassiane esteve aqui, falou um pouco, né? Cassiane. É Cassiane. A TV aqui falou um pouco. Só que eu acho que você não pensava em ser campeã. Tipo assim, só terminar... Ou você pensava em ser campeã dessas provas aqui? Não, então, cada prova, para mim, tem um sabor diferente. E eu me proponho para uma coisa diferente. Quando eu comecei nessa temporada de ciclismo, eu comecei para ser campeã. Eu falei para o meu pai, para a minha mãe, eu já tinha a Agatha. A Agatha estava com um ano e meio. E eu falei, esse ano, eu vou ser campeã de todas as provas. E tinha uma menina que era campeã brasileira. E ela é daqui. E ela... Biciclismo. E ela era a minha principal concorrente, né? E aí eu falei, eu vou ganhar dela todas as provas. E aí tem prova. E com essa... Aí eu brinco, né? Meus amigos, eles falam assim, Ingrid, menos. Mas eu brinco. Eu falo assim, eu não quero ganhar, eu quero destruir. Aí eu fui nessa temporada aí, eu não fui para completar nenhuma delas, eu fui para ganhar as provas. E aí, tanto que eu treinei muito, foram muitas estratégias, porque no ciclismo tem muita estratégia, não é só você ser forte, porque tem estratégia de você pegar o vácuo, que é você ir atrás da bicicleta, do outro, e aí você chega na hora do sprint. Eu, como eu tenho uma estrutura de musculatura grande, eu tenho que ficar mais escondida, porque eu sou melhor no sprint final. Se eu pegar muito vento, daí eu não consigo acompanhar uma menina que é mais magra, que tem menos peso do que eu. Na subida, eu sou pior, só que na reta, eu sou melhor. Então, assim, tem toda uma estratégia. E eu montei essa estratégia junto com alguns treinadores meus, que são meus colegas, me ajudam, e aí eu fui para ser campeã, igual na prova do Bonito 21K. Eu fui campeã também, no 121 de bike, e no 21 de corrida, eu corri antes, no sábado. Aí, no domingo de manhã, foi a prova, e eu tinha um problema. Quem pedala não corre, quem corre não pedala. Então, a menina de São Paulo que veio competir comigo no 121 km de bike, ela não tinha corrido no dia anterior. E eu tinha feito 21. E aí, eu tive que fazer gelo depois da prova para poder tentar desinflamar um pouco. Quando eu acordei no domingo, eu já estava com cãibra. E eu tinha que administrar 121 km com uma altimetria muito difícil, ou seja, com umas subidas muito difíceis, contra uma menina que estava descansada. E aí, eu tive que administrar. Mas também, essa prova aí, eu fui para ganhar. Porque na prova anterior, eu tinha caído. Na linha de chegada, uma menina caiu na minha frente, e eu não tive como desviar, porque a gente estava a uns 50 km por hora. E aí, eu bati nela e caí. Então, teve provas que eu foquei em vencer. Aí, tem outras provas que eu já estava numa vibe família, não dá para despender tanto tempo. E aí, já você vai para completar a prova. Isso que eu falo. Cada prova tem um gosto diferente. cada pessoa tem um objetivo diferente. E isso que é o legal de todo o esporte. Porque abrange todo mundo. Quem vai completar a prova, quem vai bater o próprio recorde do ano passado, quem vai fazer a primeira vez que vai passar uma linha de chegada, que é, assim, surreal. Eu indico para todo mundo viver isso. Quem vai para poder entregar a medalha para os filhos, porque os filhos estão lá na torcida. Então, assim, é o que a Sabrina falou. Não se comparar, mas se inspirar. Falar assim, eu vou fazer porque fulana conseguiu. Mas não que eu vou fazer exatamente o que a fulana fez, porque a realidade é outra. A história, o contexto, a vivência, a infância, tudo isso influencia no que a gente é. Mas é inspirador, né? Eu fui para ganhar. Cara, gostei demais desse negócio, cara. Eu fui para ganhar. E ganhei todas as provas. Cara, muito legal. E você mostra tudo isso no Instagram. Conta um pouquinho para a gente dessa exposição, assim. Às vezes, eu também fico me perguntando para que a gente fica postando tudo no Instagram. e quando eu vou parar, sempre tem um feedback de alguém que fala, olha, aquele negócio que você postou lá foi tão importante para mim, mudou, né? Então, conta para a gente, assim, a sua relação com esse transbordo na rede social. Eu já tentei parar. Sabrina, eu acho que quando você nasceu para isso, não tem jeito. Não tem, não tem. Eu não consigo. Eu já tentei parar, já desinstalei o Instagram. Só que é o que você falou. Aí chega alguém e fala assim, ô, cadê minha Netflix? Porque eles falam que eu sou uma... Eles falam que a minha vida é uma Netflix, né? Eu falo, cadê? Como que eu vou treinar hoje se você não postou o seu treino? E aí, assim, sempre que eu posto, é surreal. Sempre que eu posto alguma coisa de treino, de família, de valores, de princípios, de igreja, de Bíblia, as pessoas sempre dão feedback, assim, do tipo, puxa, fazia tempo que eu não pensava nisso. Obrigada. Eu voltei a ler a Bíblia por causa de você. Eu voltei a treinar por causa de você. É verdade. A gente tem que focar mais na família, Ingrid. Você me ajudou a olhar mais para dentro de casa. E eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui. Se a gente não for para transbordar, para ajudar as pessoas, o que a gente está fazendo? Não tem outro propósito. Não tem. Muito legal você ser feliz, mas o que adiantou? Você ser feliz e mais ninguém. Porque é o que o... O Jota fala, né? Pessoas precisam de pessoas. E a gente tem que transbordar o que a gente vive, senão você não está ajudando ninguém. E o legal que você falando percebe-se que você é feliz fazendo os outros serem felizes. Muito, muito. Isso é muito real, de verdade. Quem convive... Quando a gente entrega, a gente ganha mais do que a gente... Parece clichê, mas assim, vive para você ver, assim, quando você faz a outra pessoa feliz e a outra pessoa fala, puxa, você me fez feliz. Não, e assim, aqui a gente percebe que isso é muito real, porque em todo momento você não falou de você. Você falou de fazer o bem para o outro, de fazer pelo outro. É assim, é muito legal isso. É muito... E as pessoas reclamam, né? Muitas pessoas reclamam, ah, porque o mundo está não sei o quê, porque o mundo... Mas o que você tem feito para mudar esse mundo? Autodesponsabilidade. E você acha que falar um pouquinho do que você faz no Instagram é isso, é você tentar fazer um mundo diferente, né? A gente podia dar uma dica para quem está em casa sedentária. O que vocês falam? Pode ser. Para quem está achando... Para quem está achando tudo isso... Levantando o dedo do estúdio aqui, ó. Estou no rúdio. O que você está achando? Para quem está achando que todas essas histórias são de extraterrestre, para a gente, eu nunca vou... Até porque quando você falou assim, dessa pequena prova da primeira, eu não sabia que existia. Essa de 750, 20, até anotei aqui, e 5KM, né? E quando você falou, ah, às vezes a gente quer pegar a medalha para mostrar para o filho, eu falei, tipo, eu me emocionei já. Porque eu lembro que quando eu falei que eu ia fazer uma prova assim, era por causa disso. Tipo assim, eu queria ter uma história legal para contar. O que isso é uma história legal para contar? Tipo assim, de inspiração, entendeu? Você tem... Quando você fala da prova, você começa a falar das coisas que aconteceram na prova, o que aconteceu antes, aí você começa a construir uma história, entendeu? Eu acho isso muito maneiro. Verne, eu sempre falo isso. Eu falo assim, que história você quer que seus filhos contem de você? Se você pensar nisso, você vai fazer uma vida voltada para coisas boas. Porque o que você quer que seu filho conte? Sobre você. A minha filha, quando eu chego na... Por exemplo, a gente vai fazer trabalho na casa de alguma mãe. A coleguinha dela fala, a mãe da Agatha não come isso. Ela é Iron Man. E a Agatha tem o... Assim, ela tem orgulho de falar. Minha mãe não come isso aí. Bolo, minha mãe não come isso aí. Minha mãe é Iron Man. Isso daí vai deixar ela fraca. Então, assim, que história você quer? Aí a minha filha conta para todo mundo. Você sabe o que é Iron Man Full? Ela sabe contar. Ela perguntou milhões de vezes o que é, porque ela quer contar. Então, assim, isso é muito importante. Qual história você está construindo para os seus filhos contarem, para os seus netos, para os seus netos contarem para os seus bisnetos? Qual o legado que você está deixando? E aí você falou em prova curta. Então, quem quer começar o triatlon tem que entender que quando você começa, não é essa loucura, não é essa tomação de tempo que é um Iron Man. Não é isso. Isso aqui é outra história. Isso aqui é para quem já percorreu todo o caminho e tinha um objetivo maior. Mas, por exemplo, Ah, Ingrid, eu gosto de nadar, ou então eu quero aprender a nadar, e eu corro. E aí, lá na academia, tem uma bike. Puxa, vamos começar. Porque você não tem que fazer todos os dias. Nem no Iron Man, eu treinava todos os dias todas as modalidades, não. segunda e quarta, eu pedalo, terça e quinta, eu corro. Aí, no sábado, eu fazia uma transição que a gente chama, que é pedalo e corre, e no domingo, eu só corria. Então, assim, você vai ter meia hora do seu tempo para pedalar, segunda e quarta, na academia, na sua bike parada, você não precisa gastar dinheiro a mais. Aí, você vai terça e quinta, correr. Você vai lá numa assessoria, vai começar a correr. Eu indico uma assessoria, por quê? Porque você precisa aprender a técnica para você não se lesionar. Aí, você vai levar mais quarenta minutos na terça e na quinta. Aí, no sábado, você tem uma piscina, você tem um clube, aí você começa ali a nadar. Assim que começa. A gente não tem que pensar que a gente vai começar a comprar uma bike, quando eu tiver dinheiro para comprar uma bike de 150 mil, porque tem uma bike de 150 mil. Quando nunca chega. Condição versus decisão. Quando nunca chega. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que entender que elas podem fazer com o que elas têm. Ah, eu tenho um parque Ayrton Senna perto da minha casa. Aí, eu tenho... Começa. Começa caminhando, aí caminha e corre. Aí, hoje, faz 20 minutos. Aí, daqui uma semana, você faz 25 minutos. Sem exageros. Vai construindo uma história. Porque tudo, você começa ali da base. Porque, se você começa já querendo fazer o estratosférico, o maior, daí não dá certo. Você pulou fase. Tudo leva tempo. Você planta uma semente, você rega a semente, você espera a semente quebrar aquela casca. Entende? Tem um processo. A natureza mostra o processo. E aí, se você faz e respeita esse processo, só vai dar bom. Só vai dar bom. Só vai dar bons frutos. Se você pula o processo, daí lesiona. ou então você desiste, porque daí você não consegue encaixar na sua rotina. E tudo vai se ajustando. Tem aluna minha que começa a fazer aula uma vez por semana. Aí, depois de três meses, duas. Depois de quatro meses, três. Aí, hoje, já está fazendo quatro vezes por semana, cinco. Aos poucos. Vai tirando. Ah, Ingrid, como eu começo uma dieta? Tira o açúcar. Só? Só. Continua comendo tudo o resto. Continua. Eu falo para as minhas alunas. Continua. Não tira nada. Só o açúcar. Posso beber? Pode. Tira só o açúcar. Beleza. Aí, daqui uns dois, três meses, agora vamos tirar a farinha branca. Beleza? Beleza. E a quantidade? Não. Continua comendo. Continua. Não quero saber. Vai aos poucos no processo. Porque a gente tem mania de ser extremista. Agora, agora, primeiro de janeiro, mudei de vida. Agora eu não como mais nada, eu respiro o ar, eu tomo só um suco verde. Vou aprender do açúcar. É um suco verde para mim. Daí não dá certo. Porque daí você tem toda uma vivência, você viveu 40 anos, 35 anos de uma história. E aí você quer mudar tudo agora? Vai tirar todas as bases? Clarice Spector já falava, né? Cuidado, não tira tudo. Você tirou todas as bases, vai cair, vai despencar tudo. Então, devagar. Todo dia é 1% melhor. Ou 0,1% também, né? Que doido, como que é? A gente ia escutar outra vertente, porque eu acho que isso aconteceu comigo, tá? É para agora você falando assim, eu falei, putz, por que eu não fiz um processo, né? Porque eu lembro quando eu comecei a... Eu queria ler clássico. Aí me apresentaram Guerra e Paz, Tolstói, tipo, dois livrões gigantes. Aí você já intimida. Aí eu comecei com um pequenininho, né? Que é a Morte de Ivan. Ele, tipo, pequenininho, fácil de ler, tranquilo. Aí você vai, entendeu? Mas para corrida, eu nunca tinha pensado. Entendeu? Mas é que a pessoa que nasce atleta com espírito de guerreiro, ele nasce muito... Ah, vamos, né? Apesar de eu ter nascido assim, eu, quando eu comecei a correr, eu não conseguia correr 200 metros. Na faculdade de educação física, eu não conseguia correr 200 metros. Eu tenho uma amiga minha que começou comigo lá, que prova. A gente foi lá no Soter, que é um parque aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que tem, e a gente não conseguiu correr 200 metros. Que isso. Aí alguém chega para mim e fala, ah, Ingrid, eu não consigo correr 5 quilômetros. Puxa, você conseguia correr 3? Eu não conseguia correr 200 metros. Aí foi todo um processo para chegar. Porque você pensa assim, ah, a Ingrid tem genética, ah, a Ingrid... Não, não. Foi um processo. Porque eu também não sabia correr, eu também não sabia como é que fazia, eu também não sabia respirar, eu também estava sem treinar. É tudo um processo. Não tem. É o que você falou, até no livro, na empresa, tudo é processo. Então, pessoal, nós temos um quadro chamado Roda de Tereré. E na Roda de Tereré não tem muita conversa, não tem muita resenha, quem pega a cuia. Vocês estão vendo aqui como é que é, né? A gente toma rapidinho, já devolva para a Sabrina, ele toma, já devolva para a Sabrina, e assim a gente vai fazer com a nossa convidada, não se assuste, tá? É meio tranquilo. Então, a gente vai fazer perguntas mais rápidas, e aí você responde da melhor forma possível, da forma mais rápida possível também, mas fica à vontade, tá? Bom, vamos começar com a primeira, então. A gente quer saber quem é você, quem é a Ingrid? Eu sou uma pessoa que eu nasci para trazer alegria para as pessoas. Essa é quem é a Ingrid. Qual que é o propósito da Ingrid? E a Ingrid está alcançando esse propósito? Ela está vivendo isso? Transformar vidas, e é só o que eu faço todos os dias, desde que eu sou pequena eu consigo transformar vidas, graças a Deus. E qual o legado a Ingrid quer deixar? Uma história de você consegue, de motivação. Tudo que você fizer, você consegue, desde que você tenha consistência e vá até o fim. Tem algum sonho que você ainda não realizou? Uau! Você possa contar, né? Não, é porque eu acho que o maior sonho era o Iron Man, e eu estou até me ressignificando, porque esse era o maior, esse era o alvo. e agora você chegou no alvo, e agora? Eu estou ressignificando, porque agora não tenho nem assim provas que eu tenha em mente, nada disso. Eu acho que agora é levar essas histórias do Iron Man para as pessoas, mas não tem nenhuma prova que eu queira fazer, nenhuma viagem que eu queira fazer, acho que eu consegui concluir tudo que eu tinha programado até aqui, acho que está faltando programação. Mas com certeza vai ter, pelo pouquinho que a gente conversou aqui. E você tem alguém assim, puxa, tem uma pessoa que tem uma história legal de inspiração que deveria estar aqui com a gente, conversando? Então, todo esse processo do Iron Man que eu treinei, eu treinei junto com um amigo meu, e ele é juiz, é o Fernando Cury. E ele também fez a prova, e ele tem uma história muito legal, porque tem uma história de passar em concurso, aí eu brinco, eu falo assim, gente, não façam amizade com pessoas que passam em concurso, porque é um problema, essas pessoas são malucas. E ele assim, o tempo inteiro, super pra cima, super feliz, super motivado, acordava às duas da manhã também, ia treinar, e ele completou a prova em 12 horas, eu completei em 13, ele completou em 12. E ele também tem uma filhinha de 7 anos, e ele também abdicou de um monte de coisa, e assim, a história dele é muito, muito inspiradora. E ele te ajudou bastante, então, nessa parte? Muito, muito, porque assim, quando eu fiz o 70.3, eu fiquei incomodando as pessoas que fizeram comigo, que foram mais ou menos uns cinco meninos fizeram. Aí eu fiquei pra eles assim, vamos fazer, vamos fazer Iron Man, faz Iron Man, faz Iron Man. E aí o Cury foi o único que falou, eu vou fazer, deixa comigo, que eu vou fazer com você. Bora fazer. E aí ele pegou, e ele abdicou de um monte de coisa, porque também ele fica com a filha dele no final de semana, e aí ele abdicou de café da manhã e tudo, pra fazer o Iron Man, e foi lá e fez. Não sei se você já leu o Milagre da Manhã, tem uma parte que eles falam sobre parceiros de responsabilidade. Sempre que você quiser fazer uma coisa que é muito louca, tipo assim, muito difícil, vamos aprender uma língua nova, Sabrina, vamos comigo, que o dia que eu não quiser fazer, você vai me ajudar, entendeu? E eu não sei se você já leu esse livro, mas tem isso daí, e aí o parceiro, foi teu parceiro. Foi, foi parceiraço, o tempo inteiro, assim ó, porque teve momentos muito difíceis de treino, né, que a gente tinha que fazer, por exemplo, oito horas treinando, a gente nadou por uma hora na piscina, aí depois a gente pedalou por cinco, seis horas, e depois a gente correu mais trinta quilômetros. Então assim, terminava duas da tarde, num sol difícil, então assim, foi um parceiraço. Legal. É isso. Olha só, a gente tem uma pergunta sempre no final, tá? A gente tá em caminho pro final, queria conversar mais, tem que acabar, é igual. Não, agora a gente tem o Instagram, por favor, vamos conversar lá. Se tivesse uma galera aqui em volta, ia fazer. Ah, igual do Ju. Se você tivesse que deixar uma mensagem, né, que vai aparecer em todos os celulares, em todas as telas de TV, não tem como escapar da mensagem da Ingrid, qual mensagem você deixaria? Pro mundo inteiro, o mundo inteiro vai ver essa mensagem. É uma frase que eu faço, falo muito, e que eu vou até tatuar ela, porque eu acho que assim, é o que você tem que pensar todos os dias. Se não agora, quando? Tudo que você deixa pra amanhã, você vai morrer sem fazer. Decida e vá. É agora, o momento é agora. Boa, boa frase. Eu fiquei encantado, fiquei encantado, gostei demais. Se não tiver opção, vai feliz. Já gravei isso. Muito bom, fiquei encantado com a forma de você falar, com a emoção que você coloca, com essa verdade que você traz, assim, muito inspirador. Tô aqui, apaixonado por esse podcast, muito bom mesmo. Obrigada, você fala tudo muito com sorriso no rosto, e a gente acaba sorrindo também, eu sou muito assim também, sabe? Eu te falei, eu me identifiquei bastante, acho que a gente foi separado no nascimento, porque, e olha só, eu fiquei aqui de frente, realmente foi uma conversa muito legal, muitas coisas aqui foram pra mim, acho que a gente vai conversar de fato, eu não sei se você vai ter um espaço para um aluno, enfim, mas gostei muito, obrigado, obrigado pelo tempo, pelas histórias que você compartilhou, espero que a gente esteja ajudando você no seu sonho de agora, que eu acho que é isso mesmo, tá? Eu acho que é você compartilhar essas histórias, a gente precisa, a gente precisa, é, que mais pessoas saibam disso, talvez você não correr 200 metros mesmo, isso, entendeu? tipo, você fez um Iron Man, sacou? Que detalhe, a única mulher do Mato Grosso que você vai fazer um Iron Man. Muito legal, muito legal, tô tocado. É, e eu queria agradecer, assim, a gente era amiga de Instagram, né, então, a mesma energia que eu sinto nas postagens dela, no dia a dia dela, é a que a gente sentiu aqui, essa frequência, né, tem até uma frase que você postou essa semana lá, que eu copiei até, que era assim, como você faz, como você começa o dia, você termina o dia, como que era? Como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Tihar Viecker, isso aí é o regresso da Miss Milionária. Gente, incrível, então, eu sou muito assim, acho que a gente tem que começar o dia vibrando bem, né, se a gente começar com preguiça, o dia vai ser preguiçoso, então, pessoal, curtam aí, se inscrevam no canal, compartilhem essa história inspiradora, né, e a gente deixa aí um nosso muito obrigado, Ingrid, pra você, mais sucesso, e é isso, podcast é isso, contar histórias inspiradoras. E onde que a gente acha, arroba Ingrid Pereira da Silva 1. Legal, show de bola. Valeu, pessoal. Valeu muito a pena, obrigado a todos. Valeu, Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Aí.